Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Uma fase extremamente Difícil Extremamente difícil Eu já passei por várias Eu não fiz ainda essa daqui Eu acho que eu vou tentar fazer Essa daqui E em seguida A próxima Então vamos lá Aqui a gente tem essas bolinhas Tem que matar os inimigos com as bolinhas Oh caramba Oh Vamos lá Eu já errei duas vezes Tchau Pum, pom, pom, pom Boa Mata Ok Toma, Tom Opa Ai caramba Ah droga Já errei três vezes Se eu errar cinco vezes no mapa Ele considera que eu Que eu errei Então tipo Tá Isso Ah Nossa eu peguei a pedra Vai 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 Velocidade Fica mais rápido E pra matar os inimigos também Fica bem mais rápido Esses aqui elite Fica bem mais complicado Matar os elites Quando tá mais rápido Opa Isso Tem vários poderes Eu fui adquirindo poderes Eu fiz três erros Mas mesmo assim Cinco erros a gente perde uma estrela A gente perde uma estrela Fica com quatro A partir de cinco erros E a gente ganhou uma medalha de vingança As medalhas de vingança São usadas Pra repetir uma fase Sem perder O progresso Repetir uma fase Sem perder o progresso Aqui a gente tem também Um ponto de habilidade Vamos fazer A fase difícil Vamos lá Mate inimigos Os objetos móveis Pra concluir o nível Ah tá Então esse aqui é onde Matar os inimigos Os objetos móveis Vamos concentrar aqui Porque é difícil A fase É difícil Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Isso Ok Boa Deu certo Ah Droga Mas eu perdi vida Perdi vida E não cometi erro Então não conta como erro Aqui eu tenho lentidão Que é um poder que eu desbloqueei Beleza Vai Vai Vai, vai Boa Isso Toma, toma, toma Boa Toma 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 BAU Muito ninja Nossa, errei Não, não errei Só comendo dano Velocidade Velocidade Eu falei Fica tudo mais rápido O poder Aqui é um outro poder Que eu tenho Brandbill Que tipo Ele faz essa dança Aí no chão Beleza Beleza Boa Boa Ah, droga Agora era ele Vai Isso Usei o poder de matar elite Ok Faltam seis inimigos Para serem mortos Nos móveis Que são essas armadilhas Que estão Ah, o chefão Não teve como evitar Aqui Tomei esse dano Mas não errei Era quando Você Ou clica muito rápido Ok Matei todo mundo Passei da fase difícil E ganhei um ponto De habilidade Então vamos investir Nas habilidades E eu achava Ironicamente Eu achava Que as habilidades Era só isso aqui Então completei tudo Mas não Se a gente Arrastar aqui Para baixo Tem um monte De habilidade Para serem Desbloqueadas ainda Ah, que eu estava Tentando desbloquear Agora Qual que é Acinzentar Deixar os inimigos Passerem mortos Com um golpe Somente Então a gente Passou da fase difícil Como aqui Isso aqui Não precisa fazer ainda Opa Cara Odeio Esse tipo de combate Porque Precisa clicar Muito rápido Com os elites Né Acustiva Toma Mas a sensação De jogar Aqui Você Evitar os inimigos Todos É muito boa Ó Lento Não Não Errei Errei Três vezes Agora Tom 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 Ok Ok Não Errei De novo Quatro vezes Se eu errar Mais uma vez Vai 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 Se eu errar Mais uma vez Eu perco Uma estrela Às vezes É melhor Sofrer dano Do que Errar Melhor Sofrer dano Do que Errar Porque Sofrer dano Você terminar Com um mundo De vida Não Influencia Na A qualidade Do seu jogo Não Influencia Número De estrelas Porra Ok 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 Tá Muito Rápido Ok 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 Deu Deu Má, vá, 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 vá Não, não, não Droga 4 erros ainda é o suficiente para passar, vou pegar as 5 estrelas, vou aqui para cima, jogar, opa, eu odeio esse tipo de configuração quando você está jogando com os Elites, que vai para cima, para um lado e para o outro, um lado e para o outro. Eu não sei se eu expliquei direito também na última vez que eu joguei, bom, quando está em azul eu tenho que clicar no botão esquerdo do mouse, quando está em vermelho, aparece vermelho aqui no canto, eu tenho que clicar com o botão direito do mouse, e aí é assim que faz o combo, só que tem horas que fica muito rápido o jogo. E aí você tem que clicar que nem louco, tem os poderes que ele ativa, ele ativa esses poderes aleatoriamente, Tem uma... não é bem aleatório isso, enche uma barra no... na parte de baixo da tela, né? E aí quando fica cheio de poder, ele automaticamente ativa quando ele preenche... Quando ele preenche o que ele tem que fazer, por exemplo, tem um poder lá que mata Elites, enquanto eu não encontrar Elites, enquanto eu não encontrar Chefões, ele não tem como ativar, porque não preencheu a... Essa opção de ter que enfrentar Elites, então enquanto eu não estiver enfrentando Elites, ele não ativa, mas ele está ali cheio, né? Vamos passar? Aqui tem mais um ponto de habilidade, um empurrando, assim, eu sempre acho importante você ir atrás dos pontos de habilidade, porque os pontos de habilidade vão fazer com que você fique mais forte. Opa! Escudo! O problema desse jogo é que você não pode clicar, né? Que nem louco. Tem que estar na área vermelha ou azul, né? Tem que estar na área vermelha ou azul Pra você poder acertar os inimigos Se você não esperar Estar na área vermelha ou azul Você comete erros Ok Nossa Aicurra Ok Boa, boa Cada inimigo colorido tem uma especificidade Por exemplo, os verdes Tem que bater duas vezes nos inimigos verdes Pra eles morrerem Toma Já erra Já erra Cometemos dois erros Pegamos uma habilidade Um ponto de habilidade que eu vou colocar aqui Acinzentar Que aí aparece mais vezes E bora pra frente Aí Mais um ponto de habilidade Esse troféu aqui indica Que nessa fase Eu não posso cometer erros Se eu cometer um erro sequer Eu perco a fase Então, vamos lá E cometer erros Como eu disse É diferente De perder vida Eu posso perder vida E não cometer erros Perder vida É quando o inimigo Me acerta Por exemplo Eu errei uma sequência E aí o inimigo Me acerta Eu perco vida Não cometi erro Não perdi vida Acerto Beleza Eu completei aquele lado cinza Tem que ver qual é o próximo Que eu quero Eu gostei do soco no chão Eu vou pegar esse telemonto Aqui Aqui eu fiz tudo Então só falta Essa fase aqui Que é a fase final 410 inimigos É bem mais inimigo Do que o normal Fases longas Dá pra cometer Muito erro Nessas fases Esse aqui É o poder Que eu estava falando De matar elite Agora que eu usei No elite Naquele lá Eu não tinha Então eu ia ter que fazer A luta dele Ainda bem que ativou O outro poder Que é de queimar os inimigos Agora não tinha Não Ah Dois erros Dois erros Que eu cometi Do mesmo inimigo Aqui é o poder De ficar tudo cinza Então eu mato Dos inimigos Com um Um dano Até os elites Cada colorido Eu estava falando Tem um Tem uma especificação Os azuis Por exemplo Ele Você tem Um dano nele Pela frente E um dano nele Pelas costas E um dano nele E um dano nele E um dano nele De uma vez só De uma vez só O amarelo Você dá dois golpes Na frente Um atrás O laranja É o contrário Um dano nele 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 Dois atrás Aproximando Tem que matar Tem que Tem que acabar com ele Antes que ele se aproxime É por isso Que eu aconselho A droga Eu errei Eu não errei Mas eu tomei o dano Opa Ai meu deus Vai Ok Duas vezes Aqui já era Ah não Tirei Boa Lento Isso é bom Não fica essa loucura Toda com os inimigos Quatro inimigos Faltando Eu fiz três erros Ou seja Eu ganho Eu pego As cinco estrelas Ótimo Peguei o troféu Então Vamos acabar Com esse mapa Aqui Vamos só Ver aquela Checada Completamos Todas as fases Daqui Vamos pro próximo mapa O próximo mapa Unlocked Ótimo Tô com All maps Aqui Esse mapa Tô com 0% Descoberto All maps Todos os mapas 44% Então eu sei Com isso Eu sei que ainda Faltam bastante Mapas Pela frente E o jogo É extremamente Viciante Como eu falei Mas é muito Repetitivo Isso é Isso realmente É repetitivo Mas É uma repetição Que é até curto Até curto Porque você Tá sempre Se desafiando Vai ficar Mais rápido Não Cometer menos Erros Quando é Inimigos Tem duas cores Acontece São inimigos Que misturam Dois Fatores Por exemplo Se for verde Com azul Ele vai Ter a Habilidade De receber Dois Danos Opa Droga E também Vai se jogar Nas minhas Costas Em determinado Momento Ele é verde Com azul Ah Droga Ó O roxo Com azul Claro Já errei Seis Vezes O roxo Ele vai Pela Pela Vai Pela Atrás E volta Pela Frente Ok Ficou mais rápido Ó Ainda bem Fiz só 3 erros Deu pra passar Com 5 estrelas E esse mapa Eu nunca vi Então vou ver agora Mesmo oculto As suas barras de ataque Estão lá O jogo O jogar Fica invisível E a zona Aumenta em 25% Nossa Que merda Nossa Tem que ficar Esperto aqui Entrou na área Meu Deus Meu Deus Aqui o Windmill Que é o poder do chão Ele dá aquele passo De black dance Opa Ok Bati todo mundo Ai caramba Eu vou morrer Eu nunca acertei Esse do Hadouken Acho o do Hadouken Muito difícil Tem que apertar Que nem louco Boa Matei todo mundo Não errei Uma vez Legendário Mas perdi um de vida Podia ter sido perfeito Não foi Vamos ver pra baixo O que que tem Aqui e aqui E tem um ponto de habilidade Geralmente Geralmente os pontos de habilidade Eles ficam no final Num caminho sem saída Oh E Ficou mais rápido Beleza Beleza Opa Opa Ok Ok Agora vai ser Resta Ok Ok Deu certo É bom É bom pegar Aproveitar Por exemplo Os alvos cinzas Quando as pessoas Atiram Coisas Verdes No caso São Armas que eu posso pegar Para atacar de novo São os projéteis verdes Os projéteis roxos É para esquivar Os projéteis amarelos Você bloqueia E os projéteis laranja Você rebate Então Até então São esses os projéteis Que eu tenho Mas os projéteis verdes E os projéteis roxos No meu ver São os mais úteis Porque O verde Você pode Usar o projéteis Para Lançar Num inimigo Então por exemplo Tem aquela flecha verde Você pega a flecha verde E atira Num inimigo E aí nesse momento Você tem que ficar esperto Se não tem um inimigo Mais forte Próximo de você Eu gosto muito De usar os verdes Nos elites Porque aí É um dano só E mata Eu gosto muito De fazer isso Nos elites Esse aqui é de rebater Tá escrito Despiar Mas é Rebater Errado Isso aí É bate Porque Ele vai diretamente Na direção Do inimigo Mais próximo A menos que se ele Jogue um projétil Aí quando se joga um projétil Anula O projétil Que está vindo Na sua direção Já erra Já erra Já erra Já erra Já erra Bola Bola Agora Essa massa aí É muito forte O droga O droga E 2 de vida Tomar cuidado Só cometi 1 de erro Mas eu tinha 5 de vida São Fases um pouco Diferentes E aí eu ganho Um amuleto De vingança Que é Esse amuleto Que você usa Pra não perder O progresso Que você já fez Aqui vai ser Uma fase De Defenda-se De um ataque De projétil Vou receber Um monte De projétil Ah Caramba Eu disse que Os projétil Verdes Eles anulam Os outros Então às vezes Tem que ficar Esperto Ah De novo A gente clica Muito rápido E não percebe Que Encelou O outro Ataco Não Errei 3 vezes Oh Beleza Errei 3 vezes Mas não Perdi a estrela Habilidade Vamos ver Qual é a habilidade Que eu quero O terremoto Completo O terremoto Vamos ver Qual que é a próxima Esse aqui A gente já fez Esse aqui Eu nunca fiz Eu vou tentar Fazer Tem muito Amor A round Nossa Quebrei a cabeça Do bicho Várias Referências De outros jogos Assim Olha Olho Dei Ok Ok Toma Cuidado Toma Boa 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 Perfect Sniper 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 É Morte Automática E você Passa Todos os inimigos É É Uma arma Muito Boa Eu acho Que é a arma Mais forte Do jogo Sniper Tem também A espada Do Jedi Que é Muito Forte Mas a espada Do Jedi Ela dá 1 Se ela Tocar É morte Na certa Se ela Tocar O inimigo É morte Na certa Ela até Ignora Essas Barras Todas Que estão Embaixo Do inimigo Ela ignora Que é A força Da espada Do Jedi Boa Perfec Muito Bom Espada Laser Espada Laser Mas o Sniper Ele mata Uma fileira Que é Muito Bom Muito Mais Forte Eu acho Que que é Isso Jogar Fique Dentro Da zona White Death Zone The Zone Fique dentro Da área Marcada Você morre Instantaneamente Errar Não conta E você Se recupera Mais rápido Oh Droga Então A gente Não pode Sair Dessa Zona Amarela Vai Vai Uh Ah Não conta Errar Entendi Não está contando Os erros Ali no canto direito Superior Não está contando Os erros Boa Completamos a fase Zero erros A cidade A cidade Do céu Completei o troféu E aqui Temos uma fase Impossível Que é de Nossa É de Pegar os Projetos A gente tem O Da bombinha Aqui Que é Chatinho Mas a gente Tem principalmente Esse aqui Que é o da Arma Poderosa Arma de poder Power Weapon Então Essa arma Ela vai me acompanhar Até o final Mas também Os elites Eles sempre Vão vir equipados Também Com uma arma Laser Ah Ah Droga Ah A espada Laser Eu falei Que ela Para dar um dano Só Nos inimigos Mas não vale Para os elites Olha Oh Odeio Essa configuração Vai de um lado Para o outro Oi Um de vida Um de vida Posso morrer A qualquer momento Ah Morri Morri E droga Vamos ter que fazer De novo E eu estava faltando Cinco Posso usar Um amuleto Da vingança Mas eu não posso Castrar os amuletos Eu vou fazer O negócio Direitinho O negócio Eu vou fazer Pro seventies E o Eu vou fazer Porque eu vou fazer Um dos A Eu vou fazer Um dos Um dos Um dos Um dos O que é isso? 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 O que é isso?